Depois do prefeito Luizão do Trento ser retirado do poder, surgiu a necessidade de eleger um novo prefeito no município de Rolim de Moura. Lauro Lopes, como era presidente da Câmara, está no lugar, mas ainda não definitivo. No dia 22 de junho, em consenso com todos os vereadores, ficou acordado que se faria uma comissão para dar continuidade às eleições indiretas. Entretanto, na manhã desta segunda-feira, em uma sessão do Legislativo, quando falado sobre o assunto, o clima esquentou. Baixei uma portaria e nessa portaria foi nomeado os três vereadores para fazer parte dessa comissão, fazer esse estudo para montar o projeto de resolução para as eleições indiretas. Todos ali que estavam foram aprovados por todos, os nove vereadores naquele momento, de que os três nomes escolhidos pela presidente e vereadora Laude Simenezes seria o vereador Aldo Júlio, seria o vereador Francisco Venturini e o vereador Leonel Pereira da Cruz. Porque passava por eles, eles montavam o projeto, faziam o estudo sobre o projeto das eleições e, em seguida, o projeto seria lido em plenário e seguia para a Comissão de Constituição e Justiça, que está sendo esse o procedimento. Naquele momento, ainda foi perguntado se estavam todos de acordo com o nome que a vereadora havia indicado. concordaram que sim. E hoje, para minha surpresa nesse plenário, fiquei surpresa quando havia insatisfação de alguns, não entendi, não estou entendendo até o momento o porquê. As opiniões se dividem enquanto a realização ou não das eleições indiretas. O ponto em questão, de maior preocupação, seriam os impactos causados no próprio município com mais uma troca de gestão. É devido estar em uma reta final de mandato, aproximando eleições municipais, momento de pandemia. Eu entendo que essa decisão, ela poderia ter vindo, efetivado em definitivo aí o vereador Lauro no cargo como prefeito e não colocar a Câmara nessa situação. Você vê que é uma discussão um pouco tanto deselegante, uma nova eleição nesse momento. Então, o abacaxi está aí, a Câmara tem que descascar. Esperamos que os vereadores possam ter sabedoria, possa ter tranquilidade na hora de decidir o destino dessa cidade, nesse momento tão difícil que Rolim de Moura vem passando. Que é, como eu disse, momento de pandemia, véspera de uma eleição municipal. E nós estamos aí com o desafio de ter uma nova eleição, uma eleição indireta. É um fato inédito aí na cidade de Rolim de Moura, devido à cassação do mandato do prefeito e vice-prefeito. Ficou a vacância do cargo e tem que ser decidido agora através de uma eleição indireta. A resolução está pronta e dentro de breve essa eleição vai estar acontecendo aqui em nossa cidade. O vereador Leonel Pereira se altera, dizendo, eu não sou o palhaço. O posicionamento, um tanto negativo, por parte dos vereadores, foi nítido durante a sessão. Agora eu não vou ficar com cara de palhaço, porque meu nome está lá. Criamos a resolução para a cara chegar aqui e ficar fazendo discurso para jogar para o povo que nós montamos por conta própria. Entretanto, segundo a presidente, ela não entendeu o posicionamento de alguns vereadores, pois até então todos se mostraram favoráveis e a ação em sessão se mostraram insatisfeitos. Não consegui entender até o momento. Inclusive, pretendo fazer uma reunião para saber o porquê. Porque o que havia sido discutido na data do dia 22, no gabinete da presidência, a qual ali todos os nove ficaram de acordo, que seriam os três vereadores, como montar o projeto de resolução, fizeram o estudo e montaram o projeto. E hoje, para minha surpresa, em plenário, não tive conhecimento antes, foi em plenário, que estava acontecendo, vi a insatisfação. E a gente tem que seguir os prazos hoje, depois do estudo dessa comissão de vereadores, a qual teve o prazo para montar o projeto. Agora o projeto está pronto, vai para a comissão de constituição, depois abre, vai ali, se eles acharem que devem mudar alguma coisa, vai mudar. Não é a presidente que vai fazer isso, determinar dessa forma ou daquela forma. Tem que ter um estudo antes, um projeto.